Vocês escolheram aqui na comunidade do canal o filme que eu falaria hoje e também nessa mesma semana aconteceu o aniversário da Nicole Kidman. Então nada melhor do que juntar o útil ao agradável e falar sobre um dos melhores filmes dessa atriz, que é assim, aquele filme que te deixa de cabelo em pé e que você nunca descobre a reviravolta. Se você já assistiu, ainda assim você se surpreende quando chega no final, mesmo você sabendo o que já acontece no final, ainda assim a surpresa é muito grande porque esse filme é muito bem feito. E no caso eu tô falando de Os Outros, um filme de 2001, estrelado por ela, que eu já assisti faz muito tempo, reassisti ali em meados de 2018 e agora reassisti novamente pra gravar esse vídeo. E eu quero falar aqui sobre esse filme sem spoilers no começo pra quem nunca assistiu. É um crime você nunca ter assistido, mas nunca é tarde pra dar play nesse filme. Vou até falar o lugar onde você pode assistir de graça. E também se você já assistiu, fica despreocupado porque eu vou falar também com spoilers sobre o que eu acho daquele final, sobre a reviravolta. Então tem bastante coisa pra gente falar, mas é claro, né, a parte sem spoilers você no começo e a parte com spoilers da metade pro final pra quem já assistiu. E já me conta aí nos comentários o que vocês acham de Os Outros, o que vocês acham da reviravolta. Vocês se surpreenderam quando viram pela primeira vez? Coloca tudo lá que eu quero muito ler. E já se inscreve no canal se ainda não é inscrito pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui. E claro, também vai lá no botãozinho de like e clicar, porque eu aposto que você vai curtir esse conteúdo, então clica lá no like que ajuda esse amigo. Clica lá! Os Outros é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. E conhecemos a Grace, uma mulher que aguarda o retorno do seu marido dos campos de batalha, e ela vive com os filhos fotossensíveis em uma mansão isolada, totalmente escura, localizada numa ilha deserta. E três empregados também acabam sendo recém-contratados pela Grace pra trabalhar ali na casa, fazer os deveres. Só que assim, depois que esses empregados chegam na casa, coisas estranhas começam a acontecer, e ela e os filhos começam a ficar meio paranoicos. E quanto mais loucos eles ficam, mais a gente se pergunta o que tá rolando. Será que a casa é mal-assombrada? Será que não? Se tá sendo mal-assombrada? Por que tão assombrando a casa? Todas essas perguntas que vão se amontoando durante o filme te deixam ali fixado na trama. Você não quer desprender do filme em momento algum. Sendo que a atmosfera de suspense também te deixa com o coração na mão, porque tem umas cenas ali tão bem dirigidas que você fica, meu Deus, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E será que vai acontecer? E por falar no diretor desse filme, ele conseguiu fazer ali com que o suspense e a atenção do filme fossem tão bem nivelados com o drama, que a cada nova cena eu sentia cada vez mais ansiedade pra descobrir o que tava rolando, e eu também me simpatizei muito com os personagens, então também queria que ele tivesse o final feliz. Mas é claro que por esse ser um filme de terror, ele precisa ter sustos, ele precisa ter uma atmosfera legal, e aqui é interessante que os sustos não são baratos. Então a gente vê que é um suspense inteligente, que sabe fazer a gente criar teorias, mas no final das contas entrega algo legal, e algo que sai fora da presibilidade. Isso porque eu nem mencionei que a atmosfera do filme no geral consegue ter ali cenários bem sombrios, aquela casa cheia de portas também é algo que acrescenta muito no filme, e a trilha sonora angustiante contribui pra criar uma sensação de desconforto que te acompanha durante toda a história. Então você sente que você tá dentro daquela casa, e tá sendo assombrado junto com aquela família, e um clima de mistério sempre tá pairando pelo ar enquanto você tá assistindo o filme. Então assim, é legal quando o filme te imerge no que ele precisa, e esse filme faz isso muito bem. E o elenco, né, tem Nicole Kidman, ela tá belíssima aqui no filme, além de também tá entregando uma atuação brilhante, porque a protagonista dela transmite toda a angústia necessária pra personagem, e também o desespero de uma forma ali que a gente fica... O que vai acontecer com essa personagem no final das contas, qual vai ser o destino dela, é um reloginho muito gostoso de você acompanhar, sabe? Sem falar que as crianças são assustadoramente talentosas, eles conseguem também transmitir o medo necessário pra que a gente entenda que eles são crianças, e eles estão apavorados de estarem naquela casa, e as coisas estranhas que estão acontecendo deixam eles ainda mais comigo. Então se você é fã de terror e suspense, você precisa dar uma chance aos outros. A história te envolve, o clima de suspense é de arrepiar, e a reviravolta final... Ah, meu amigo, a reviravolta final é a cereja desse bolo. Acredita em mim, você não vai se arrepender se você assistir esse filme. Tá disponível aqui no YouTube de graça, só digita aí na barra de pesquisa os outros completos. Ou se você tiver MGM+, tá disponível lá também, mas aqui no YouTube tá de graça, só digita aí os outros, tá em 1080, tá ótima a qualidade, é isso. Eu não assisti no YouTube porque eu tenho o DVD aqui em casa, então eu assisti naquela qualidadezinha horrível, sabe, do DVD? Mas eu amo essa qualidade, gente, é maravilhosa. Ai, saudade de comprar DVD. Mas enfim, agora vamos falar sobre o filme com spoilers, mas antes de continuar, já saiba que vamos ter aí muitas coisas reveladoras sobre o final, então se você for assistir o filme, já deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta lá se você pretende assistir o filme. E se você já assistiu o filme, fica aí comigo pra gente falar um pouquinho mais sobre ele. Então, os outros é aquele filme que te faz acreditar que a Grace e os filhos estão sendo assombrados naquela grande mansão, e a gente fica pensando, quem são esses espíritos malignos que estão assombrando essa família? Mas acaba que a grande reviravolta no final, é na verdade que todos os personagens principais estão mortos. E essa reviravolta acontece naquele momento que uma médium, no plano real, né, tenta espantar os espíritos da casa pra uma nova família morar lá, mas essa médium não consegue isso, e essa nova família que tinha se mudado pra essa mansão acaba tendo que ir embora, porque a mansão tá sendo assombrada pela Grace e pelos filhos. E nos filmes comuns de fantasmas, a gente geralmente vê um conflito entre os fantasmas, os humanos, os humanos sempre ganham no final, os fantasmas sempre saem perdendo, são banidos pra sempre, mas é que não. Eles invertem o conceito que a gente já conhece de uma maneira muito boa. E essa inversão de papéis é feita de uma maneira dramática e arrepiante, já que toda a história de fantasma apresentada aqui no filme mostra como esses fantasmas estavam perdidos sem saber o que tinha ocorrido com eles mesmos. E a Grace só cai na real do que realmente aconteceu pra Ellie e os filhos morrerem quando ela tem esse baque no final com a médium, onde ela lembra que ela teve um surto psicótico onde ela acabou matando os filhos sufocados e depois se suicidou, e acabou que Ellie e os filhos começaram a assombrar essa casa inconscientemente. Eles estão basicamente ali num limbo espiritual onde eles não conseguem sair daquele local. Eles ainda estão muito presos aqui na Terra. E esse desfecho é muito impactante, não só porque a história foi muito bem construída, a trama foi muito bem construída pra quando a gente chegasse a gente sentir esse impacto, mas ainda assim ele é muito bom porque a gente sente tristeza, a gente fica chocado, a gente fica admirado em si com toda a jornada dos protagonistas pra chegar nesse final e ainda assim permanecer na casa. Eu acho legal que o filme não colocou aquela mensagem de fui embora, passamos pro outro lado. Não, ele termina de uma maneira abrupta onde os fantasmas continuam na casa, coisa que não acontece nesse estilo de filme. Geralmente os fantasmas sempre vão embora. Aqui não, os fantasmas continuaram e o filme traz uma mensagem ali sobre a luta interna dos personagens e a batalha que eles têm pra aceitar as próprias mortes. É um final bem filosófico que mostra que às vezes as pessoas estão muito presas aqui na Terra e não conseguem partir. A alma não consegue se libertar ficando aqui encarnada nesse plano e é isso, é basicamente um final que sai da previsibilidade, sabe? Até ali aqueles três empregados que a Grace contratou acabaram sendo uma analogia ótima a negação dela porque a gente vê que essa personagem fica isolada o filme todo. E esses três tentam a todo momento abrir os olhos da Grace pra realidade de que no caso ela tava morta, os filhos estavam mortos. Mas ela não queria ver isso já que ela tava bitolada nas próprias ideias. E acaba que esse filme tem um twist muito bom um twist muito uau, sabe? Que quando a gente chega no final a gente fica boquiaberto. E pode ter certeza de que quando você reasseter esse filme se você fizer isso, né, recentemente você vai notar que tava muito na cara que eles estavam mortos mas a forma sutil com que o diretor e os roteiristas conseguiram construir a história fez com que as pistas sobre eles serem os fantasmas ficassem aparecendo de uma maneira muito mais leve e não de uma maneira agressiva, sabe? Com que ficassem nossa, olhem aqui pra esse ponto porque esse ponto já revela o twist. Não! Ah, e aliás, a médium que aparece no final me lembrou um pouquinho da Elise de Sobrenatural, sabe? Da franquia Sobrenatural que ela tenta ali entrar no mundo dos espíritos na dimensão dos espíritos no além pra tentar desconectar os espíritos com o mundo real. É, sei lá, me lembrei um pouquinho disso. Aliás, Domingos de Terror da próxima semana será o especial sobre Sobrenatural. Teremos dois vídeos falando sobre os dois primeiros filmes e falando sobre os dois últimos filmes pra vocês se prepararem aí pro quinto filme que logo mais tá chegando. E quem me seguir lá no Instagram vai ter uma surpresinha aqui em Forte São Paulo principalmente, então segue lá no Instagram. E se você gostou de os outros eu recomendo que você assista O Segredo de Meryl's Bone que eu tenho um vídeo aqui no canal. É um filme também que vai te surpreender com a reviravolta. E Ilha do Medo. São dois filmes que eu acho que tem muito a ver com os outros. E se vocês quiserem eu até posso fazer um vídeo sobre filmes que tem pessoas que morrem e que a alma não conseguiu sair da terra porque ainda tava presa aqui e que a pessoa também não sabia que acabou morrendo. Sei lá, algum vídeo nessa vibe. Eu acho que seria interessante. É uma coisa bem lost, sabe? Mas eu tenho alguns filmes que apareceram agora na minha cabeça quando eu falei desse tema que eu acho que é legal pra um vídeo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Comenta aí embaixo. Se gostam desse filme também comenta aí embaixo. O que achou da revelação final? Comenta. Clica no like que é muito importante. Se inscreve no canal do Botão Vermelho. Beijo para todos. Até o próximo vídeo. E tchau.